Tô tão mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ver tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço eu tô lá Se eu virar gratuito Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gratuito Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não mata Se o vício não mata Saudade mata Tô tão mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei com cachaça em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter tô mal Não levanto nem pra tomar banho E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço eu tô lá Se eu virar gratuito Se eu virar gratuito Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gratuito Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Mais um sucesso do repertório novo do Dilma Oliveira Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Portal Pula Rocha Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio em mim E me buscar Um amante Descoração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai usando Vai usando o que eu deixo Vai usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Vai usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado Até você me amar Um amante Vai usando o que eu deixo Vai usando o que eu deixo Vai usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado Até você me amar Vai usando o que eu deixo Repertório novo do Tim Oliveira E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque ainda se engana Oh, 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 oh E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque ainda se engana Oh 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 E tudo que a gente viveu foi especial Lembrou dos beijos, dos carinhos, nossas noites de amor Paixão ardente como a nossa não parecia normal Um furacão, um tsunami, tempestade de amor Falando sério o que eu queria era um replay de nós dois E um quarto escuro reviver a nossa cena de amor E na loucura de uma noite não dá bola pra razão Então escuta o que diz esse meu coração Quero me embriagar em teu cheiro Pra perder a noção do tempo Matar o meu desejo e no seu beijo me perder Quero me embriagar em teu cheiro Pra perder a noção do tempo E nos seus braços morrer de prazer Falando sério o que eu queria era um replay de nós dois Num quarto escuro reviver a nossa cena de amor E na loucura de uma noite não dá bola pra razão Então escuta o que diz esse meu coração Quero me embriagar em teu cheiro Pra perder a noção do tempo Matar o meu desejo e no seu beijo Me perder Quero me embriagar em teu cheiro Pra perder a noção do tempo E nos seus braços E nos seus braços morrer de prazer Quero me embriagar em teu cheiro Pra perder a noção do tempo Matar o meu desejo e no seu beijo me perder Quero me embriagar em teu cheiro Quero me embriagar em teu cheiro Pra perder a noção do tempo E nos seus braços morrer de prazer Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desfazer Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clodou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clodou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram-me 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 Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Portal do Arrocha No começo foi assim Terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu segui minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que outra boca dava Morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu segui minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah E é tomando fora E partindo pra outro Vou levando a vida Assim tão meio louco Vou tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar Esse ser humaninho Que me dê abrigo E que me dê carinho É cada rascada Que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Na hora eu aprendo Pra me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração E é tomando fora E partindo pra outra Vou levando a vida Assim tão meio louca Tô tentando achar Alguém bem parecido E se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar Esse ser humaninho Que me dê abrigo E que me dê carinho É cada rascada Que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Meu Deus Não cansa de apanhar Não cansa de apanhar Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar Ir e voltar Tentar Tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome você E o meu sobrenome você Mas ele era ruim de cama Mas ele era ruim de cama Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome você Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome você Portal do Arrocha Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de fazer Te beijar sua boca e dormir Te conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Zero curtida Zero curtidas Zero vontade de fazer Zero curtidas Zero vontade de fazer Se não cairei Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não cairei Se não cairei Se não cairei Eu já te superei Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E fui jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Vai se arrepender quando a raiva passar Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E fui jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Vai se arrepender quando a raiva passar Seis horas da manhã e eu bebo virado Com um som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lavada de saudade, quem maltrata faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lavada de saudade, quem maltrata faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebo virado Com um som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lavada de saudade, quem maltrata faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lavada de saudade, quem maltrata faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lavada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber O começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu, ver você acordando do meu lado Foi estranho, o calor da trans escapou da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais de ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme Foi estranho, no calor da trans escapou da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, foi estranho, senti o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais de ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme Some ou me assumir, some ou me assumir Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dói demais de ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme Some ou me assumir, some ou me assumir Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder entrar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder entrar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama O repertório mais romântico do momento O nome dele é de uma guitarra Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração E Pedro não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz geology É bom É bom esz Eu achei que eu tinha maturidade Pra isso eu não tenho nenhuma Onze e pouquinho Te pego na sua casa Eu já tô indo Se arrumar Nós dois suados Na cama conversando Sobre a vida Sem falar de amor E um beijo no rosto Na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu tava Entendendo errado Trai o nosso combinado E era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Eu achei que eu tinha maturidade Mas se eu não tenho nenhuma Mas se eu não tenho nenhuma Onze e pouquinho Te pego na sua casa Eu já tô indo Se arrumar Nós dois suados Na cama conversando Sobre a vida Sem falar de amor E um beijo no rosto Na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu tava Entendendo errado Trai o nosso combinado E era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Você terminou como ele tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tenho é só Meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro E dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Beijo meu O repertorio mais romântico do momento O nome dele é Alça Naviou Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro E dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Antes de desistir Do amor O repertorio mais romântico do momento O repertorio mais romântico do momento O repertorio mais romântico do momento Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Não vai embora sem Um beijo meu Esse seu coração frio Beijo quente Tá dando choque Térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre quando um sobra O outro prende Se um tá de novo ao outro É briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia E sempre quando um solta O outro prende Se um tá de novo ao outro É briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Tinho Oliveira Tinho Oliveira É que não soube o espaço Pra outro alguém A minha saudade Não mudou de meu coração E de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate dentro do meu coração Não passa nem dá volta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você No meu coração E não sobrou espaço Pra outro alguém A minha saudade A minha saudade Não come do meu coração E de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate dentro do meu coração Não passa nem dá volta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você No meu coração Não sei se eu quero outro alguém 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 Tchau, tchau.